E médicos do Hospital de Base de Rio Preto realizaram ontem à noite um parto de emergência para retirar o bebê do ventre da mulher que caiu enquanto pegava a rabeira em um ônibus urbano. A gente vem falando bastante sobre esse caso que foi na semana passada na zona norte da cidade. Pois bem, o menino nasceu aí com 33 centímetros e 780 gramas. Bom, ele está internado na UTI neonatal do hospital em estado grave porque é prematuro. Só para a gente relembrar esse caso, a mãe, que é a Araceli Amaral do Prado, de 25 anos, continua internada e entubada também em estado grave e não apresentou melhora de ontem para hoje. Ela sofreu um traumatismo crâniano após a queda do ônibus, como a gente está vendo agora, pode deixar rolar. Do lado de fora, a gente observa pela janela traseira ali da porta, uma pessoa de vermelho. Essa é a vítima, estava pegando a rabeira ali na lateral. Logo na sequência, a gente vai observar um pulo na imagem para mostrar quando um passageiro vai perceber. Ele vai perceber, então, que ela está do lado de fora, esse rapaz de preto. Em poucos segundos, minha gente, ela cai. Nesse momento da queda, você percebe que ele se assusta com o que aconteceu e corre para avisar o motorista. Esse outro ônibus que vinha atrás consegue captar a imagem dela caída na poça d'água. Inclusive, por pouco, ela não morreu afogada porque o rosto dela ficou ali na poça d'água. Bom, os familiares acompanham esse caso junto à assistência social.